Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Butchá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Com a presença dos parentes das vítimas e de representantes do CINITE, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, o julgamento do recurso dos irmãos Antério e Norberto Mânica começou por volta das duas e meia da tarde desta segunda-feira em Brasília. Os réus que não compareceram foram condenados em 2015 pela Justiça de Minas Gerais a 100 anos de prisão como mandantes do assassinato de três fiscais do trabalho e do motorista que os acompanhava em uma ação de fiscalização contra o trabalho escravo no município de Unaí, na região noroeste do estado. O crime que tirou a vida de Erastótenes de Almeida, João Batista Soares, Nelson José da Silva e Ailton Pereira ocorreu em 28 de janeiro de 2004. O primeiro julgamento, em 2013, condenou os três matadores que seguem presos. Os intermediários, Hugo Alves Pimenta e José Alberto Castro, confessaram o crime. Francisco Hélder Pinheiro faleceu há três anos e Humberto Ribeiro dos Santos teve a pena prescrita. No primeiro julgamento, os irmãos Mânica alegaram inocência e foram os únicos a recorrer. O advogado de Norberto, Marcelo Turbay, afirmou que seu cliente assume a culpa. São muitas as teses. Uma delas é erro na elaboração do quesito referente a uma das qualificadoras imputadas a Norberto. Também há um vício na dosimetria da pena. O juiz calculou de forma equivocada a pena aplicada ao Norberto Mânica. Com a confissão de Norberto Mânica, a defesa adiantério alega que seu cliente deve ter a sentença eliminada. Mas o relator, desembargador Cândido Ribeiro... O Parque da Redenção, no centro de Porto Alegre, ficou mais colorido no domingo. Dezenas de milhares de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e apoiadores participaram da 22ª Parada Livre, que teve nesta edição um tom mais político diante dos possíveis retrocessos que podem vir do governo Bolsonaro. Este evento, para mim, é um momento que eu posso mostrar realmente quem eu sou sem nenhum preconceito, posso ser eu mesmo. Poder lutar pelos nossos direitos, poder lutar pela nossa liberdade de expressão. O importante é estar todo mundo junto, independente do medo que cada um tenha, pelos fatos que tenham sido ocorridos, a gente está junto pela luta. Eu acho que não somos bem a minoria, né? Se pegar os gays, os negros, as mulheres, somos a maioria desse país. E é o que esse governo que assumiu, que vai assumir em janeiro, está fazendo conosco, tentando nos botar de volta para o armário. Um dos reflexos da ameaça da perda de direitos é a disposição de muita gente em ajudar na realização de casamentos homoafetivos, que ainda acontecem livremente no país. O Brasil foi considerado um dos piores sistemas educacionais do mundo e está na última posição do ranking de prestígio dos professores. A pesquisa foi realizada em 35 países por uma entidade dedicada à melhoria da educação mundial. Uma triste realidade para aqueles que exercem a profissão com tanto amor e dedicação. Todo profissional passa primeiro pelo ensino fundamental, médio, e ele caminha, ele vai para a faculdade, se forma, e às vezes ele se torna uma pessoa bem-sucedida, só que muitas vezes as pessoas se esquecem lá da base, né? Quem que começou, quem que ensinou, quem que ajudou esse aluno a caminhar. Das mil pessoas entrevistadas para a pesquisa, apenas 9% acha que o professor é respeitado na sala de aula. Um dado lastimável se comparado com a China, que teve a melhor avaliação, tendo 81% dos entrevistados acreditando que os docentes são respeitados pelos alunos. Às vezes o aluno chama a gente por nomes, né? Nem sempre na frente, mas às vezes por trás, mas às vezes o aluno te chama por nomes, já aconteceu comigo, né? E eu vejo como uma falta de respeito, né? O aluno às vezes te fazer um xingamento, né? Te chamar de algum nome, sendo que você está ali para fazer o melhor para ele, né? Ou para ela, vamos dizer assim. Além da falta de respeito poder acontecer em sala de aula, o professor ainda se submete a extensas horas de trabalho. Afinal de contas, sua função não termina na escola. É um profissional que leva o trabalho para casa todos os dias. A gente, assim, que trabalha na área da educação, em alguns momentos a gente se sente muito desvalorizado. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com. E aí E aí E aí E aí